Olha lá uma araucária que chama né, vamos ver se tem alguma pinha, cadê o cargo, tá lá o Ford ele pegar uma coquinha, 2,47 a coquinha ali, no barzinho não é barato. Estamos carregando, novamente, um Brasil Pac, mais 10 entreguinhas, dei uma coquinha de queijão, mais 10 entreguinhas para nós fazer amanhã no São Paulo, vai ser tanto polícia, tem que ser, para ver se saem essas manchinhas, tem que ser bonita. Tem que comprar as capinhas que eu me esqueci, na verdade eu não me esqueci, eu fiquei com preguiça de comprar, olha essa roda brigou para caramba, tem que ser bonitinho, tudo pretinho. Não sei se eu vou ficar final de semana em casa, queria ir ver o que sim, dar uma pulida nesse perfil também. Certo, vai continuar aí. A gente tem que bascular a gabina para apertar as braçadeiras do intercooler, ver se é né, que está dando uma vazadinha de ar. Aí o caminhão perde um pouquinho a força. Eu vou trazer um leite aqui ó, né? Que loucura. Eu vou trazer um leite aqui ó, né? Eu não consigo jogar para baixo agora, né? Vou lá dar uma reapertadinha ali no intercooler, coisarada. Pra depois se jogar para o samba, fazer 10 entreguinhas. Aí abre a outra senão arranca essa cancela aí. Eu estou sem buzina ó. Bozina delete, px delete. Por isso nem coloquei o adesivo ainda e vem e vou colocar por enquanto. Vou deixar 100 adesivos. Você não gosta de vir aqui por causa de um, mas é ruim de sair aqui ó. Meu Deus do céu. Aí vem carro de lá de baixo, vem carro da medicina. Aí ninguém dá a vez pra ninguém. Olha, tu é doido. É bicho feio, meus amigos. E... Como é que eu vou entrar aí ó? Não tem como, né? Ninguém dá um ladinho pro cara. Tem tia, pode vir. Aí ó, agora é a hora de ir ó. Eu mandei agora esse bitrinho e a gente ficou atrapalhando tudo. Meu Deus do céu. Que loucura. E eu vou travar tudo, não vou conseguir ir. Aí. Agora vamos dale. Não tem a russa aqui ó. A cidade é das oito, oito e meia ali. Passei agora, três e quinze que eu falei. Você tá doido. Levei um chá ali de Brasil Pátio e já é. Bota no rito e tarde em casa aí, o Caio vamos... Vamos jantar, vamos comer um negócio lá, né? Vamos. Hora dos três e seis. E ele tá aí. Vou tomar com meu negócio. Agora o tempo eu cheguei em casa. Era onze horas, onze e meia. Vou tentar tomar banho em dois horas. Eu não tinha tomado banho. Ainda meia era meia, noite e meia. A passada. Seto pra dois. Acordei cedo hoje. Não tão cedo, né? Não tão cedo, né? Mas pôdei cedo. Pôdei cedo. Pôdei sete horas. Vamos dormir ali agora pra descansar aqui a noite. Nada vai ser grande. Hoje vai ter live pro Sampa. Domingo eu fui a subir do Chaves. Hoje eu vou subir sozinho. Só eu e Deus. É os turistas. Amanhã fazer dez entradinhas de novo. Se Deus quiser eu quero ver se... Eu não sei se o Ricardo marcou pra sexta-feira o exame de vista ou segunda-feira. Mas daí eu vou... Chegar aula na empresa agora e vou ver com ele. Pra que dia que ele marcou pra fazer o exame de vista e marcar as aulas de uma vez já. Da carteira e... Meter marcha na carteirinha. Queria ver se em um meizinho, mais... No máximo um mês eu queria ver se... Se terminava a carteirinha. Aí é só esperar abrir uma vaguinha de careta. Com o patrão e pegar uma careta. Vira careteiro. Aí ninguém me segura mais. Fizeram a sorte em novo. Pesão de correr por lá. Com o patrão. Ui... É os guris. É ó... Não sei se no vídeo está de tal, mas... Ele dá umas subiadinhas... É... Eu acho que é nem Turcular. Tá vazando... Aí eu vou lá na turma pra ver isso... Entendeu? Aí o caminhão perde um pouco da força, quando ele enche a turbina, ele vaza. Cê tá doido. Agora olha, todo dia é a mesma coisa essa obra aqui. É obra vinda e olha... É obra índio e obra víndio, índio e víndio. Se o povo não termina limpa essas obras, aí a gente não volta de ar e aí, 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 aí. Todo mundo tem pressa, eu mesmo tô com pressa pra sair daqui de uma vez. Tem que passar lá no dia 16 na lavanderia, deixar umas roupas pra lavar, pegar umas roupas limpas. Quero comer um negócio que eu tô morrendo da fome, eu fiquei ali, olha o caminhãozinho que tá se vindo. Tá bom. Tem esse pote, tem esse pote aí no meio do bagulho. Eu sou falta de ar, mas tem uns que, olha, ele ganha de mim. Fui o cara pra botar uns postes do Janinho. Cê tá doido, cara. De lá pra cá tem fila também, ó. A pior de todos é de lá pra cá. Meu Deus do céu. De lá pra cá as muretas terminaram, eles tão botando os postes também, eu acho. Cê tá doido, cara. Aí vira um afilaiado, um arranque para, um para e não arranca mais, não sei. Aí, olha, se os caras tiver com pressa mesmo, o cara não enlouquece. Ontem mesmo eu ouvindo aí, veio a passar que eram as 3 horas da tarde, 2 horas por aí. Aí eu peguei o chupro dentro de Araucária lá. Dentro de Araucária, saiu lá na frente do Vanco Ardo já. Que, olha, encarar essa obra aí não dá pra querer. Não dá, não dá, não dá, não dá. Cê tá doido. O cara fica louco. Que loucura. Aí estão fazendo a limpeza dos canteiros, a polícia. E tem cegueira aí. E aí fica essa, ó, essa, essa apilaiada dos vãos. Meu Deus. É verídico. Ai, sai parte. Agora tá com a muleta tudo certinho, ó. Os postes. A hora de ligar esses postes e luz aí vai ficar triste, não. Um bom torno, um bom torno norte. O que é isso?